Música Que porra eu tô fazendo aqui? Ai minha cabeça, que inferno! Inferno não, ainda não. Hã? Quem falou isso? Eu tô ficando maluco. Rafael? Ai meu Deus! Deus não, Rafael. Sou apenas um anjo, mas... Vem aí comigo, por favor. Que da hora a gente pode ir de novo. O que eles fazem essas coisas funcionar? Ah, bem-vindo ao limbo. Limbo? Vocês não vão terminar de explicar, não? Acorda pra vida, garoto. Você morreu. Como assim eu morri se eu nem terminei de jogar Pokémon Ômega Rubi ainda? Liga a TV, por favor. Então eu morri caçando Pokémon. Nós sabemos que pode ser um grande choque, mas... Fica tranquilo que nada de Wii vai te acontecer aqui. Por enquanto. Fica quieto, por favor. Mas vem cá. Entre a gente sim. Eu consigo pegar o meu tio? Você literalmente morreu? E tá preocupado com o joguinho? É que esse jogo é importante pra mim. Ah, deu pra perceber. Olha, Rafael, você teve uma vida bem mais ou menos na Terra. E acabou aqui por causa da sua pontuação. Pontuação? Mas pontos do que, exatamente? Bom, a gente trabalha com um sistema de pontuação pra definir se você vai pro céu ou pro inferno. Quanto mais coisas boas você faz, mais perto do céu você dá. E se eu não alcançar essa pontuação? Aí você vai comigo. Mas o seu caso é diferente. Você atingiu uma pontuação que caiu na zona neutra. E agora o critério, teoricamente, é a razão da sua morte. Olha, eu não queria falar nada. Mas sempre falaram que Pokémon é coisa do diabo, né? Mas se eu pedir perdão pra igreja, então tecnicamente ganhei mais pontos, né? Você pediu, né? Mas a gente sabe que não foi genuíno. Que deve ter alguma coisa pra nos ajudar. Vem cá, gente. Vocês vão ficar aqui pra sempre? Vai demorar? Como é que vai ser? Impossível. Tem que ter alguma coisa aqui? Tem que ter! Ele também. Puta que pariu. Aconteceu de novo. Eu vou realmente estar aqui pra sempre, então, né? Rafael, fica calmo. A gente vai resolver isso. Escuta aqui. Meu chefe não vai gostar nada disso aqui. E eu com isso? Só quero acabar logo com tudo isso e ficar na paz do Senhor. Então eu morri. Atropelado, caçando Pokémon. Não consegui pegar o meu chão. E agora eu tô aqui no limbo com o anjo com o demônio me olhando. Eu vou com ele, ponto. Já disse que o pedido de perdão não foi genuíno. E daí? Só ele pedir perdão agora que ele não precisa sofrer pela eternidade. Sofrer pela eternidade? E você ainda acredita nisso? Com licença. Com licença. A gente tá terminando um caso aqui. Ah, desculpa. Eu só quero saber onde eu tô. Olha aí. Chegou mais uma. Para. Mocinha, me responde uma coisa. Qual é a sua última memória? Ah, eu tava lá em casa gravando vídeo pro TikTok. Tchau, tchau. 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 Obrigado.